Deus que está em Minha irmã O presente é grande Enrolado Em um plano rosa Em um plano rosa Em um plano rosa Em um plano rosa Amor a Deus Amor a Deus clearance Amor a Deus Amor a Dios Amor a Deus Amor a Deus ziel Amor a Deus Amor a Deus Glória a Deus, aleluia Deus poderoso Aleluia Deus poderoso Aleluia 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 Aleluia! Glória! Que bebo! Glória! Aleluia! Chama na existência! Aleluia! Aquele que ainda não existe! Aleluia! Glória! Aleluia! 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 Deus te abençoe! Glória! 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 Muito obrigado! Glória! 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 Aleluia! Glória! 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória! Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Ouça, chorando. Glória, Jesus, glória, Jesus. Todos os presentes. Até quem não tem condição de comprar o presente, Deus vai dar condição para o Senhor. Glória, Jesus, glória, Deus. Para se alegrar com a vitória. Glória, Deus. Deus, tremendo, deixa a testa. Amém. Meu Deus. Santo, 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 meu Jesus. Amém. Amém. Orai e se camantofia, mandou-me para a baseia. Glória! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Do portão grande para lá! Eita glória! Deus está te dando uma autoridade! Glória! Glória! Glória a Deus! 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 Aguarda! Glória a Deus! para caminar da terra! Glória! Glória a Deus!